Oi, então, ó, no vídeo de hoje era pra ser uma coisa diferente, mas, contexto, comprei um notebook novo e tô indo lá pegar, então isso vai ser tipo um vlog barra unboxing do meu notebook novo, é, eu tô, eu tinha que estar assistindo a minha aula agora, né, eu não contava que o negócio ia ficar disponível pra pegar hoje, e também esperava que a minha escola não desse aula num feriado, né, mas acontece, e vou lá agora pegar meu notebook, vou colocar o sapato no pé e vou indo. Tchau, tchau. Beleza, cheguei em casa, saque comigo a criança. Não sei exatamente como vai ficar esse unboxing, porque eu não achei um bom ângulo pra fazer isso, mas, nossa, aqui, enorme ele, nossa, é muito grande, é, bem pesado também, é, acho que esse pai, ele é mais pesado que o meu outro. Eu vou ver como exatamente eu vou fazer isso, a mulher na loja, ela abriu ele, então eu meio que perdi a magia já, mas eu não perdi a magia de ligar ele, porque ele tá sem bateria. Deixa eu ver como é que, como que eu vou fazer isso? Tá, ó, eu acho que esse ângulo aqui vai ser bom. Né, a gente vai pegar aqui, ele tá em cima de um puff, a caixa, ela já veio, né, aberta aqui, porque a mulher abriu lá na loja. Tcharam, era que o manual tá aqui, ai, gente, é um unboxing sem magia, né, mas, enfim, ele tá aqui, só que é de cartadinho. Vem o manual, bonitinho, fofo, nice, né, vem esse negócio aqui, é uns stickers, eu acho que é uns stickers, é uns stickers. Eu achei meio aleatório, porque o negócio é azul, e o nome, tipo, que é vermelho, é todo vermelhão, achei uma palhaçada, enfim. Bem, esse daqui, ele é o Nitro 5 da Acer, é o AN51543, aqui tá o tiburinho dele, mas eu vou deixar bonitinho aí pra vocês. E é isso, ó, esse aqui é um notebook gamer, né, e por que que eu comprei um notebook gamer? Pra jogar? Não, 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 mas porém pode ser, né, quem sabe. É que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu prefiro assistir as outras pessoas jogando, entendeu, porque eu acho muito chato jogar. Na minha cabeça faz sentido, tá, eu sou assim, é o meu jeitinho, eu joguei alguns jogos aí na vida, tipo, Minecraft, acho que foi o único jogo que eu joguei, E eu realmente achei da hora, assim, pra jogar. Mas eu não comprei ele pra jogos, então, eu comprei ele pra usar os softwares da Adobe, né, tipo, Illustrator, Photoshop, Premiere, InDesign, e tal. É, o meu outro notebook, ele já tá pedindo arrego, então, ele é muito ruim, ele é muito antigão, assim, eu vou até pegar ele, pra vocês verem. Ó, é esse aqui, é da Compaq, alguma coisa assim, da Compaq, empresário CQ43, tá, ele é antigão esse notebook, ele tem uns 6 anos, eu acho, e as especificações dele é, É 1 e 3, de sei lá o que, 3 GB de RAM, parece que tem 1 GB de RAM maior, e tem um HD de 640 GB, e é isso, que ele tem, é isso, isso é tudo, não tem mais nada. Então, ele é bem antigo, e ele não tava me servindo mais nem pra fazer coisas básicas do dia a dia, tipo, ah, não conseguia usar, sei lá, o Google Docs, assistir um vídeo no YouTube, é, o que mais? Usar o PowerPoint, tipo, coisas muito básicas, leva muito tempo, imagina os negócios que requerem, né, mais um poder, né, de fogo e tal. Então, assim, coisas que eu levava pra fazer nos softwares, como, por exemplo, o Photoshop, eu podia fazer em 5 minutos, eu levava 1 hora, e não é nem zoeira, não é nem, tipo, piada pra exagerar, era real, tipo, 1 hora, porque o negócio travava, ou a ferramenta não queria funcionar, e aí eu tinha que reiniciar o computador, e até eu reiniciar o computador, abri o negócio de novo, e aí às vezes bugava também, e aí não abria. Então, assim, era um inferno, basicamente, era um inferno. Mas, agora, os humilhados foram os softwares, os dias de glória chegaram, né, vou, eu ainda não sei como é fazer isso, deixa eu fazer assim, isso, aqui, tirar a espuminha, Ele é bem pesado, eu achei que ele não fosse ser tão pesado assim, mas eu achei bem pesadinho, acho que, não sei qual que é mais pesado aqui, acho que eles estão mais ou menos o mesmo peso, pra falar a verdade, mas esse aqui, ele é bem maior. Agora, vou até fazer uma comparação aqui, né, ó, ele é maiorzinho, não sei se vai dar pra ver, ó, ele é levemente maior, né, e ele é muito bonito, cara, muito bonito mesmo, nossa, eu fiquei chocada, Ele parece ser de metal, mas ele é de plástico, ele tem acabamento todo de plástico, né, pra economizar no preço dele e tal, e, nossa, o teclado, ele é muito bonito, tem companhia aqui, o teclado dele é muito lindo, Eu vou pegar aqui pra mostrar os detalhes pra vocês, ó, o teclado, ele parece ser um acabamento em metal até, sei lá, aqui na vida real pelo menos parece, eita, tem esse ticolinho, e é muito bonito, nossa, eu não, nossa, é muito bonito, O teclado é gostosinho de digitar, né, não é um teclado mecânico e tal, mas, assim, eu não vou usar pra jogos muito, né, no máximo um ticolinho, assim, só pra falar que vai jogar alguma coisa, mas é isso, aqui estão as especificações dele, Esse aqui é a versão com Ryzen 5, né, eu não peguei a versão com i5, porque as versões com i5 só tinha Linux, e eu sei que dá pra trocar e tal, minha mãe achou melhor comprar com Windows pra não ter problemas futuros, né, Eu vou tentar mostrar aqui os detalhes dele, mas, nossa, é diferente no vídeo, sabe, vou até tirar esse aqui, nossa, que lindo, cara, nossa, fechar aqui, ele vem completamente descarregado, eu tentei ligar ele na loja, né, nossa, eu tentei ligar ele na loja pra ver se vinha com Windows mesmo, mas eu vou conferir agora, Ó, eu já montei o negócio aqui da fonte, ela é uma fonte, assim, normal, uma fonte de contador, tá, normalzinha, e a tomada, eu achei que talvez ele fosse vir com aquela tomada que é aquele pininho mais grosso, mas não, é normal, vai caber aqui na, no negócio normalmente, já liguei, né, ele aqui, já tá, já apareceu até o Negocinho, e vamos tentar ligar aqui, ó, o botãozinho de ligar Nossa, olha esse, que lindo Nossa, muito lindo Veio com Windows Yes Então agora eu vou Oi, eu sou a Cortana e estou aqui para ajudar Com uma entrada aqui e um toque de Wi-Fi ali, seu PC estará pronto para você fazer o que quiser E pressione o ícone de microfone pequeno na parte inferior da tela Gente, eu acho que a mulher parou aqui Que medo, muita tecnologia Ai, que medo Vou configurar ele E depois Eu mostro para vocês o, como ficou no finalzinho Eu ainda quero personalizar ele Eu quero deixar ele bem fofinho e tal, bem bonitinho É, papai de parede e tal, dessas coisas Então talvez tenha vídeo no canal de eu fazer nessa personalização Se vocês quiserem, né, pode deixar aí nos comentários Se vocês quiserem ver Eu quero deixar ele bonitinho Então Eu acho que Por enquanto É só Gente, aconteceu uma coisa bem engraçada Vocês vão rir bastante Lembra que eu falei, né Ai, eu vou fazer um vídeo personalizando Um notebook, né E tal Eu menti Isabela, mentiras Porque eu já fiz É que assim Eu já Quando eu estava na ansiedade Do negócio De chegar O computador Eu fiquei vendo vídeo no YouTube E ai me recomendou dois vídeos De uns caras aí Não lembro o nome deles E vou deixar o link na descrição E ai eles mostrava assim Ah, como deixar o negócio mais bonitinho Que basicamente É o que todo mundo tá fazendo, sabe Colocando É o Tipo aquele papel de parede animado Com um anime assim Sei lá Um negócio assim E Deixar as coisas transparentes Deixar os ícones centralizados Então Eu basicamente Só deixei a barra transparente E botei um papel de parede Legal assim Então É Eu entrei na trend Gamer Não Otaku Muito menos Dá pra contar nos dedos Quantos Quantos animes eu assisti Porém Sou uma apreciadora Da animação japonesa Enfim Vou mostrar como é que ficou Ó Esse aqui É o papel De parede, né É bem sutil Que tá mexendo Eu tinha achado um outro Mas Ele era muito Estreito assim Sabe Tipo fininho Aí Eu achei que não ia ficar bom Aí eu não coloquei E a tela de bloqueio Ela é A mesma coisa Só que ela não mexe Né Ela é assim Bonitinha E tal Aqui na tela inicial Eu mudei Eu coloquei Na transparentezinho E tal Mas É Daí aqui tá o tipo Liro Cadê o mouse Meu Deus Aqui ó Eu botei ele vermelhinho Aí Tem esse bagulho Aqui Que eu não sei Como é que tira Isso daqui Não ensinaram No vídeo Vocês aí Ó Os meninos Que ouviram o vídeo Melhorem Tá Não ensinou A tirar esse negócio Aqui Não sei nem Como tirar Mas enfim É isso Entendeu Eu tirei tudo Que tava aqui Depois eu vou Deixar bonitinho E tal E tal E é isso Ah Também tem o Google Né Peraí Ó O meu Google Ficou assim Né E tal Não aparece A carinha dela Uma pena Mas é Eu gostei Até Enfim É a personagem Lá De Genshin A Ru Tal E tal Eu gosto dela Tenho ela Não Mas eu gosto dela E aí Eu coloquei E Jogo Genshin Fui obrigada A jogar novamente Entendeu No caso Mas eu não Não jogo muito não Mas enfim E É isso Agora sim Agora sim Terminou Eu vou pesquisar Se tem mais alguma coisa De personalização Mas até que eu gostei Do jeito que tá aqui É Eu quis Colocar um negócio Mais vermelho E tal Pra combinar com o notebook Antes Ele tava Com papel de parede Do Molang Eu acho que vou deixar Uma foto dele Como ele tava antes Mas é Tava rosinha E aí Não ficava legal Com preto Daí eu tinha que Colocar branco As coisas E eu não gosto Do modo Claro Das coisas Eu prefiro Modo noturno Só que aí Eu botei Um vermelho e preto Da Ru Tal E tal E aí ficou melhor Eu ia colocar o Itad Mas a Ru Tal é mais bonita Então é isso Agora sim Isso é tudo Muito obrigada Se você assistiu Até aqui E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau